Fernanda Gentil, prepare seu kimono, amarre sua faixa, chegou a hora, é a grande final do Ipom, a luta da vida, o primeiro reality show de judô da TV brasileira. Vamos direto e reto então aos estúdios Globo, porque olha só a festa tá que tá, é impressionante, olha essa produção que festa linda, Flávio Canto tá lá no meio já super bem localizado, Flávio, boa tarde ou bom dia ainda? Bom dia ainda, querido, bom dia pra você, Flávio, diz uma coisa, que aventura foi essa, uma montanha russa de emoções, não é isso? Bom dia, Fernanda, bom dia, sejam muito bem-vindos, é uma montanha russa, a gente derruba, a gente cai lá no final, a gente sempre se levanta, chegamos todos aqui e hoje ao vivo, direto dessa arena maravilhosa montada, especialmente nos estúdios Globo, pra grande final do Ipom, a luta da vida. E a arquibancada já dá, ó, o colorido da torcida, ó, do time azul, do meu lado direito, do time Sara, faz barulho aí! Do meu lado esquerdo, o time Rafaela Silva, time vermelho! Briga boa na arquibancada, ó, os quatro finalistas já estão aqui nos camarins concentrados, pelo time Rafa, Lincoln Neves e Larissa Pimenta, e pelo time Sara, Davi Lima e Laiana Colma. Minha amiga Carol Barcelos tá com eles, daqui a pouco eu te contarei o meu lugar. Como é que tá o clima aí com eles, Carol, tenso ou tranquilo? Essa é uma hora que não rola muita tranquilidade não, né, Flávio Canto? Bom dia pra você, ótimo dia pra todo mundo no Esporte Espetacular, olha só. Tô aqui do lado vermelho, equipe Rafa, já estão começando a aquecer a Rafa, já com aquele olhar dela que a gente conhece, né, quando tá chegando a hora de decisão, ela já fica com uma cara um pouquinho diferente. Só que olha só como é que é o esquema aqui, eu vou passar por uma portinha, alguns passos da equipe vermelha, tá o camarim da equipe da Sara Menezes aqui, ó, já começando ali a esquentar, a cara da Laiana já, o Davi concentrado. Tá chegando a hora, Flávio Canto, tá chegando a hora de decisão. E, gente, eu vou te falar o seguinte, olha só, quando tem decisão, decisão no judô, tem um cara que não pode faltar. Quem é que tá aí com você, Flávio Canto? Carol, ele, Sérgio Maurício, narrador, já faixa preta de judô, nove medalhas olímpicas. É isso, Flávio, bom dia, bom dia, amigos do Esporte Espetacular. Nove medalhas olímpicas e muita vontade de ver o que vai acontecer daqui a pouco aqui. Você falou há pouco que isso aqui tá parecendo um clima de Olimpíada e eu não tenho a menor dúvida que tá acontecendo isso. É um clima olímpico aqui, a gente tá vendo as duas galeras aqui super animadas, lá dentro dos camarins. As fisionomias estão tensas e daqui a pouco a gente vai saber quem vai ser o campeão do IPOM. Dessas nove medalhas olímpicas, duas, Rafaela Silva e Sara Menezes. As duas técnicas? As duas técnicas hoje, né? Pessoal, foram nove dias confinados, muita dor, muito sacrifício, não foi mole passar por tudo isso. E eles, antes de chegarem aqui nos Estúdios Globo, eles, antes, a gente, no último dia, a gente fez uma surpresa pra eles. Eles vieram dar um passeio aqui sem imaginar que mais adiante eles iam estar de volta aqui pra essa grande final. Vamos ver como é que foi esse dia especial. É um prazer, boa sorte. Não só no reality, né? Na vida de vocês, porque eu sei que vocês são movidos por sonhos, né? Eu quero conhecer a cidade da Ritinha, ó. O que você quer fazer pra entrar na minha casa, por favor? Oi! O oizinho, tudo bem? O que você quer fazer pra entrar na minha casa, por favor? O que você quer fazer pra entrar na minha casa, por favor? O que você quer fazer pra entrar na minha casa? Então foi lindo. Obrigada, gente. Salve de palmas. A Carol estava agora há pouco com os quatro finalistas da luta do tatame, mas tem também a luta fora do tatame, que é a luta do samurai. Tá todo mundo competindo ainda. E eu estou aqui com os quatro, Juninho, Jéssica, Yasmin e Koda. E eu vou começar com uma pergunta difícil para vocês. A gente sabe que vocês estão votando, todo mundo tenso aí na votação. O pessoal de casa pode continuar votando, globosport.com.br Quem foi o samurai da prova Compaixão? E a minha pergunta é a seguinte, se vocês pudessem votar, mas não pode votar em vocês, em quem vocês votariam? Eu votaria no meu adversário, o Lincoln. Jéssica? Eu votaria no Juninho. Eu votaria no Juninho. Juninho está bem na fita, hein? Koda? Também eu votaria no Juninho. Que isso, Juninho aí tirando o olho, né, Juninho? Muito bem, Juninho. Vamos relembrar então como é que foram essas provas? Olha ali, o campeão ganha aquele troféu ali bonito, ó. Com vocês, com aquele troféu zaço ali, ó. A prova do samurai, só relembrando, uma prova para ver quem representava melhor o espírito do samurai, o espírito do judô, o espírito do bushido. Foram quatro provas. A primeira delas, a prova da humildade, uma prova duríssima aplicada aí pelo Thiago Camilo, campeão mundial. Uma prova de 100 quedas. Quem caísse e levantasse mais rápido era o campeão. Nessa aí, pelos meninos ganhou o Lincoln, pelas meninas ganhou o Yasmin. Segunda prova foi a prova da coragem, a prova aplicada aí pelo campeão olímpico Rogério Sampaio. Essa também foi dureza, o pessoal teve que subir um morro de 70 metros e depois aplicar 230 quedas. Em seguida aí, a prova do equilíbrio com o sensei e o chi, dormiram no tatame, acordaram de madrugada, no final do amanhecer, nessa prova de sumô, o valor testado, o equilíbrio. E a última prova, aplicada pelo campeão olímpico Aurélio Miguel, a prova dos olhos vendados para testar com paixão. Eles acharam que estavam sendo testados quem estava de olhos vendados, mas na verdade quem estava sendo testado era quem estava de olhos abertos. E eu estou aqui com os quatro samurais que aplicaram as provas. A Vânia aqui representando o sensei e chi, primeiro medalhista olímpico do Brasil. Sensei e chi recém-operado, ainda se recuperando. Vânia, muito bem-vindo, atleta olímpica também. Uma honra você estar aqui com a gente. E Tiago, você foi considerado pelo grupo ali, por unanimidade, o carrasco dos Olímpicos. Sua prova foi considerada a mais difícil, sem quedas. Ficou com pena, cara? É, um pouco. Mas eu acredito que o cair faz parte do judô. Então, acho que na vida, como a gente falou no programa, eles vão cair muito mais do que 100 vezes durante a vida, durante a competição. Então, isso daí foi uma prova do quanto realmente eles querem viver o sonho e realizar o sonho deles. É, e é legal que a prova mostrou que levantar cansa mais do que cair, né? Olha, e para muita gente, já começou a competição hoje mais cedo. Apesar de ser um desafio para os judocas, eu quero saber como é que foi essa pesagem. Carol Barcelos, deu tudo certo? Flávio Canto, deu tudo certo, mas foi com emoção, viu? Como a Rafa já falou algumas vezes no programa, né? Essa é a primeira batalha, a primeira luta do judoca ali, é contra a balança. Como é que foi essa luta hoje de manhã cedo? Os meninos tinham que pesar até 73 quilos. Lincoln, ok. Davi, ok também. Lembrando, gente, que tem uma tolerância aí de 5%. Agora, das meninas, o peso é mais baixo, né? Elas tinham que bater até 52 quilos. A pimenta deu ok, na verdade a pimenta deu até um pouquinho menos que 52 quilos. A Laiana foi com emoção, entendeu? Porque a Laiana, ela foi para a balança, não bateu o peso, mesmo com a tolerância. E teve que pesar, isso é uma regra que o judô libera, né? Você teve que pesar de novo, sem roupa, na companhia de uma produtora nossa, que estava ali fiscalizando. Conseguiu, mas bateu muito certinho, né, Laiana? 54,55. É, a primeira competição já foi, que é o peso. E bora para a próxima luta agora. Já teve uma vitória hoje, vai. É, a primeira competição eu já ganhei, bora disputar a final com a Larissa agora. Vocês sabem, né, gente, onça gosta de emoção, né? Olha só o que ela trouxe aqui para o camarim, Flávio, para já entrar no clima. É, a onça do Pantanal. Peso batido, não tem mais para onde correr, agora é vestir o kimono e cair para dentro. E aí, vai ganhar quem? Time Sara? Ou time Rafa? Ou time Rafa? Fernando e Felipe, segue o jogo, é com vocês. É, meu amigo Flávio Canto, nervos à flor da pele. Quem será que vai ganhar o primeiro Ipom entre os meninos e as meninas? E olha só, ainda tem a escolha do samurai. Tudo isso só no Ipom. E no Esporte Espetacular também tem muito mais para você. Agora a gente vai voltar para os estúdios Globo, onde está rolando uma linda festa para o nosso judô na decisão do reality Ipom. Vou voltar a chamar o Flávio aqui, porque a gente viu lá no nosso papo anterior, né, os atletas que vão lutar, estavam no camarim, concentrados, claro, focados para a luta. Mas os outros que participaram do Ipom também, mas não estão na final, estão aproveitando a festa, curtindo bastante, né, Flávio? Experiência inesquecível para todos eles, fala a verdade. Para mim também, Fernanda, eu estou aqui empolgadíssimo, judô, o esporte que eu cresci fazendo, estou muito animado, é uma honra estar fazendo parte disso tudo. Agora esses quatro aqui não estão na final da luta, os quatro que estão na final da luta estão aquecendo aqui, vamos mostrar umas imagens aqui dos camarins. Daqui a pouco eles vão estar aqui lutando, ó, o time vermelho ali, o time Rafa aquecendo, o time azul, o Laiana aquecendo com o Davi. Agora os quatro estão em outra final, que é a final do Samurai, votações abertas aí. Globosport.com.br, faça a sua votação e eu vou bater um papo aqui com eles. Foram nove dias confinados, sem celular, bastante sacrifício. Teve gente pensando em desistir, né, dona Jéssica? Depois voltou atrás, chegaram até o final. E a pergunta que eu faço aqui, eu vou começar com o Juninho. Você teve uma experiência diferente de todos eles três. Você foi do time Sara e no final trocou para o time Rafa. Qual é a diferença de uma para a outra como técnica? Você teve aí, ficou com duas campeãs olímpicas. Como técnica, as duas são boas, né? Eu não posso dizer isso. Mas na personalidade das duas, a Sara já é mais centrada no jogo. A Rafa já é mais divertida, já. As duas são legais, ué. A Rafa é mais voadora, né? É. Yasmin, depois desse tempo todo, dessa história toda, você veio de longe, viveu uma experiência incrível. O que você vai levar para casa? Eu vou levar a experiência, o convívio e todo o valor do buchido. Está se sentindo mais do doca hoje do que quando entrou? Sim, muito mais. E que tu atingimos nosso objetivo. Olha só, vocês choraram, sofreram, mas também se divertiram muito. Teve muita gargalhada e a gente separou aqui alguns momentos especiais, divertidos. para vocês guardarem no coração. Vamos dar uma olhada. Eles são fortes, são valentes, mas quando vem uma agulha... Se você tiver medo de agulha, eu ia ficar filmando, né? O pessoal que gosta de cantar... Que adora dançar. O que é? É a câmera? Ficaram tão encantados com as câmeras, que quiseram até trocar de papel com a nossa equipe. Corta. Botamos os atletas para fazerem anotações de um diário. E teve gente empolgada. Porque o valor se custou, a humildade, palavras mesmo. Assim como os criadores dessa arte marcial, eles limparam o tatame depois do treino. Fizeram uma imersão na cultura japonesa. E com certeza, a partir de agora, esses atletas serão menos lutadores e mais judocas. Valeu, gente. Olha, além das lutas, também está em jogo hoje a votação pelo Samurai do Ipon. Você pode ajudar nesse dia. Entre no site globoesporte.com barripon e vote no atleta que, na sua opinião, foi o mais solidário na última prova do Samurai. Vale dois pontos. Se você quiser rever a reportagem da semana passada, com a prova completa, ela também está no site. Daqui a pouco eu volto. Mas antes, vamos passar ali no camarim. Carol está lá. Carol, como é que está a votação da galera? Não vale votar nele, tá? Cada um vota no outro. Como é que está a votação do pessoal que vai para a final hoje na prova do Samurai? Flávio, já dei esse aviso, tá? Seguinte, interrompi aqui o aquecimento deles. É um momento importante. Então você curte direto. Vamos começar a votação aqui. Rafa. Eu acho que vou para o Lincoln. Lincoln. Desculpa, o Davi. Lincoln. Júlio Coder. Yasmin. Briga está boa. Lembrando, gente, que o Samurai em cima dos valores do judô, sem dúvida que o esporte tem de mais bonito e de mais importante. Mas daqui a pouco tem decisão, hein? Tem decisão do Ipon ao vivo, direto dos Estúdios Globo. E eu estou esperando você. Então segura que a gente já volta. Obrigada, Carol. Vamos para o nosso Ipon. Agora vocês perceberam que lá nos Estúdios Globo tem até torcida, né, para os judokas. É isso aí, Fê. Mas tem o Brasil inteiro, Flávio Canto, torcendo por aí pelos nossos judokas, não é não? É, Felipe Fernanda. Brasil inteiro ligado no judô, ligado aqui no Ipon. A luta da vida. Lembrando, daqui a pouco as finais. Daqui a pouquinho as finais masculina e feminina acontecem aqui. E tem também o resultado da prova do Samurai. Quem será o Samurai entre os oito judokas? E olha o troféu que bacana. Campeão vai ganhar aquele troféu bacana da prova do Samurai. E todos os três campeões, ou dois, porque eventualmente, se o campeão do tatame for o campeão do Samurai, temos dois campeões, um com dois prêmios. Vai dando uma viagem para o Japão com tudo pago. Terra de Jigoro Kano, terra dos Samurais. E quem quiser votar, corre lá, que daqui a pouco a gente vai encerrar as votações, hein? Globosport.com.br Ipon. O Ipon, no Ipon, tivemos aí atletas de quatro estados no total, mas nessa final da luta, são só dois estados. A gente tem três atletas de São Paulo e uma do Mato Grosso do Sul. Veio muita torcida, mas tem muitos amigos acompanhando pela TV. Vamos dar uma volta, um giro aí pelo Brasil. Vamos começar por Taboão da Serra, terra do Davi Lima, com o repórter Renato Peters. Oi, Flávio, tudo bem? Taboão da Serra é uma cidade que fica aqui na grande São Paulo. A terra do Davi, eu estou no centro comunitário e aqui bem perto tem o primeiro dojo dele. Então, nessa torcida tem amigos, tem vizinhos, tem pessoal que começou com ele no judô. Tem os mestres e tem a tia Ângela. Tia Ângela, como é que está o coração, tia Ângela? O coração está a mil por hora. Davi, nosso samurai! Esse é o clima aqui. Agora a gente vai para o litoral paulista São Vicente. Fala, Renato Cury. Meu xará. Fala, meu xará. Eu estou em São Vicente, litoral da Baixada Santista, estado de São Paulo também. Estou aqui ao lado da Andréia Berti, que é treinadora da Seleção Sub-21, para falar um pouquinho da expectativa dessa luta da Larissa. São duas atletas muito boas. A gente sabe que as duas têm condições. Será uma luta dura pela frente, mas a Larissa tem condições total de surpreender. Festa grande aqui em São Vicente. A gente vai agora com o Ricardo Freitas, lá em Campo Grande, que está com parte da família da Laiana. Bom dia, Renato. Bom dia para todo mundo. Olha aqui a festa também. É muito grande, o pessoal empolgado. Eu estou aqui na casa da dona Dejanina, a tia da Laiana. Aqui, amigos e parentes, torcendo para a judoca, a chupa do processo. E o pessoal que acordou cedo, acordaram para enfeitar a casa e também para voltar para a Laiana. Nesta votação, que pode levar ela para o Japão, local dos próximos Jogos Olímpicos. Pessoal, aqui na torcida, tem camiseta personalizada com a marca da Laiana, a onça do Pantanal. Pantanal, orgulho de Mato Grosso do Sim, por sua biodiversidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um pulinho aqui de Campo Grande para São José dos Campos. Falar com o Jonathan, que está lá com o pessoal do Lincoln. É isso mesmo, Jonathan? Jonathan! Muito boa tarde, Ricardo. A gente está aqui em São José dos Campos. A torcida do Lincoln Neves está reunida aqui neste bar da Zona Oeste da cidade. Dá para ver a animação e o pensamento positivo entre amigos, parentes. Olha só, a vovó Mara, 75 anos, dá um tchauzinho para a galera. Essa não perde uma do Lincoln. E os mestres que fizeram parte da história, que fizeram o Lincoln chegar onde chegou. Alessandro, vem aqui, faz parte da equipe do Lincoln aqui em São José. Você me disse que ele é menos estrategista e mais técnico. Qual que é a vantagem disso, Alessandro? O atleta mais técnico, ele sempre vai buscar o Ipom. É isso que a gente espera do Lincoln hoje. Com certeza ele vai se dar bem. Vai buscar o Ipom o tempo todo. É isso aí, muito obrigado. Animação total aqui de São José dos Campos, Carol. Galera, São José dos Campos está fazendo barulho aqui também, gente. Está pensando aqui, olha aí. E olha só, está todo mundo conectado, gente. Porque é o seguinte, o Cândido está aqui acompanhando pelo celular como está a movimentação lá. Lá está todo mundo ligado aqui na gente, né? Mandar um beijo para o pessoal de São José. E ele aqui, com registro, com foto, com tudo. Todo mundo na mesma energia, vibrando para o Lincoln, que ganhou música. Música quase fofa do Diogo. Diogo, vamos lá, vamos mostrar. Apresenta para o Brasil agora a sua música. Se consagra. Então vamos lá. Tu tem um baita de um cabeção E nasceu no Japão Bora, Lincoln Seu sassai é muito bom Joga os outros no chão Vamos, Lincoln Avisei que era quase fofa, né, gente? A parte do cabeção a gente está adaptando ainda. Mas, Flávio Canto, eu não sei como é que está aí, viu? Porque aqui a galera está bem. Como é que está essa onda azul aí do outro lado? Lincoln cabeção, está certo. Está certo, amigo, está podendo. Eu estou aqui nesse mar azul aqui. Estou com o grupo da... Layana Coleman, a onça do Pantanal. O pessoal veio de camisa estilizada. O que está escrito aqui? Keep Calm and Hashtag Layana no Ipon. Está certo, pessoal. A galera aqui também está animada, Carol. E não só veio essa galera toda daqui E daí, mas também os familiares dos oito judokas Trouxeram aí todos eles seus amuletos Todo mundo na torcida A votação ainda aberta aí para a prova do Samurai Boa sorte para todo mundo Felipe Fernanda, torcida, meus amigos Não vai faltar aqui Coração acelerado, batendo forte Chegou a hora da grande final Time vermelho e time azul Vou começar chamando, então Time vermelho pode entrar Rafaela Silva, campeão olímpico em 2016 Com Larissa Pimenta e Lincoln Neves Antes de chamar o time azul Agradecer a todos que votaram A partir de agora a gente encerra oficialmente As votações para o Samurai Daqui a pouco a gente traz o resultado Chamando agora Para a grande final Quero ouvir barulho O time azul Sejam bem-vindos Davi Lima, Laiana Coleman Com a técnica campeã olímpica Sara Menezes A gente vai começar pela luta masculina Um dos finalistas nasceu no Japão Herdou da cultura oriental Um equilíbrio e serenidade Que fizeram a diferença no confinamento Era aquele cara que tinha sempre um conselho para dar Uma palavra para consolar Lincoln Neves Desde o início Lincoln demonstrou ser um dos mais interessados Nessa imersão de judô Aproveitou cada momento Com a técnica e campeã olímpica Rafaela Silva Para ganhar mais experiência Você faz alguma abertura Ou tem alguma posição mais confortável na hora que você Lincoln tem 21 anos É aquele cara tranquilo Bom amigo E conselheiro Por quantas vezes eu já não vi você perdendo E na outra competição Você estava lá redaçando a pessoa que te bateu No tatame ele conquistou duas vitórias Derrotou o amigo Juninho Bomba E conquistou um ponto Na mais difícil competição do samurai A prova das 100 quedas Que testava a humildade Dá para ver que humildade É uma palavra que combina com o Lincoln É toda essa tranquilidade Nessa presa do Lincoln Sendo aplaudido agora Muito legal Ele já está ali se concentrando Só que gente Esse temperamento é um pouquinho diferente Dessa pessoa que está aqui do meu lado Sabe? Seu Web Que já estava chorando Quando estava vendo A apresentação dele Se ele é mais frio O senhor é só emoção, né? Completamente Só emoção Hoje realmente Sem voz aqui De tanto que torci por ele Ontem Numa outra competição E assim É maravilhoso Tudo isso que está sendo proporcionado aqui Eu estou muito feliz Eu estou sem palavras É para sentir Essa hora é para sentir, né? Não precisa nem falar Muito obrigada Seu Web Boa sorte Bem, a Lúcia que tem a fama De ser mais tranquila Japonesa e tal Também está aqui, gente Vou entregar, né? Que vocês não podem ver Está com a mão suando Como sofre, mãe, nessa hora E do outro lado A gente tem a personalidade Um pouquinho diferente Não é isso? É, Carol Pelo time azul Davi Que ajudou a levantar o astral Quando a situação Estava feia Para a equipe vermelha Ele era aquele Aquele cara Que tirava o sorriso Na hora em que Todo mundo estava estressado Mas no fim Ele acabou ficando Bem bravo Porque foi mandado Para o outro time E não gostou nada A palavra polêmica Parece estar rodeando Davi Ele venceu a prova do Samurai Mas conquistou um ponto contestado Pela técnica Sara O Davi Ele não fez o Sotogari Ele fez o Tigari Todo o tempo Na semifinal Davi pisou fora Da área de competição Mas o árbitro Não interpretou como fuga Mandou correr a luta E logo depois Ele aplicou um golpe Seria Vasari Ou não? Para o árbitro foi Fim de luta Sara Novamente Ficou revoltada Agora ganhar Por vantagem de arbitragem Não adianta não Isso aí não é judoca não No julgamento das duas situações Davi saiu com a vitória Mas com dois judocas Do time Rafa na decisão A técnica teve que abrir mão de um E Davi Foi parar justamente No time de Sara O azul Eu vou passar o Davi Para o azul Para ele levantar Um pouco a harmonia Do time azul E vou ficar com O Juninho O paulista De 20 anos Brincalhão Sempre bem humorado Parece não ter gostado Da troca não Ela ficou triste Bem triste Mas eu pensei que iria eu mesmo Mas a verdade é que no fim O destino uniu Davi Lima E Sara Menezes Quando o destino quer Não tem jeito Gente Está ali já o Davi Esse guerreiro Que é o Davi Já concentrado Quem está acompanhando O IPOM com a gente Já viu que toda vez Que o Davi vai falar Ele fala que tudo que ele faz Tudo que ele quer conquistar É por ela E para ela A Dona Mônica Que está aqui do meu lado A Dona Mônica está tensa Já tentou acompanhar Olhou depois não olhou Dona Mônica Eu sei que a senhora Não quer falar Que a senhora está emocionada Eu só queria dar parabéns Pelo filho Que a senhora tem Desejar boa sorte Fica tranquila Que está todo mundo junto Viu? Obrigada O irmão aqui do lado também Já emocionado Mas gente Olha agora Acabou a hora da conversa Porque chegou a hora Agora o bicho vai pegar Chegou a hora da decisão Sérgio Maurício Chegou a sua hora Tudo no teu nome Muito bem Muito obrigado Carol Barcelos Amigos ligados Do esporte espetacular O árbitro Edson Minacaua Árbitro olímpico Que vai mediar O confronto Da categoria leve Até 73 quilos Do lado vermelho Lincoln Neves De São Paulo Do lado azul Davi Lima Também de São Paulo 4 minutos Na regressiva Se o cronometro parar Nós teremos A paralisação Também do combate E aí os dois já começam A tentativa de pegada Ligo faz ali Uma pegada Faz uma pegada Com a mão esquerda Ali na gola Do Davi Os dois se estudando São dois amigos Mas nesse momento Amigos, amigos Negócios à parte Tentativa de entrada Usam a técnica de pés Os dois ficam Cabeça a cabeça Ali abaixam o tronco Toca embaixo Ali o Lincoln Lincoln está tentando Pegar A manga esquerda Ali do Davi Os dois estão bem No centro Dessa área amarela Que é a área de luta Dessa área pintada Amarela, área de luta O árbitro O Edson Minakawa Do a comando de mate Ele está dando um shido Para cada um É uma advertência Porque ele quer Mais combatividade Por parte dos dois lutadores Aquele respeito tradicional Do início de luta Os dois se protegendo Dois dos atletas Mais promissores Dessa categoria no Brasil O Lincoln já tem medalha Em Mundial Junior E o Davi viajando agora Quarta-feira Para o Mundial Junior Dele desse ano Está 3x3 Esse é o tiratema Mais uma vez Pega ali Gole e manga Tenta sacudar O Lincoln Faz uma pegada por cima O Davi fica incomodado Com essa mão por cima Agora o Lincoln Passa ali para a gola Tentou ficar de lado Menos de 3 minutos Para o encerramento Torcida fazendo Muito barulho por aqui Faz uma boa pegada Ali o Davi agora Ele pega a gola E manda Tenta trazer o Lincoln Para perto Toca embaixo Os dois Usando a técnica De pé de novo Faz a pegada Por cima Agora o Davi O Lincoln Com a mão esquerda Mantendo sempre O Davi mais distante O Davi buscando Aquela mão da manga Buscando segurar A manga direita Do Lincoln Bastante equilibrado Até agora E o fato dele se conhecerem Flávio Atrapalha um pouco Porque os dois conhecem Muito o jogo um do outro É lutaram 6 vezes 3 a 3 Olha a tentativa De entrada do Lincoln Bloqueou bem Ali a entrada do Davi Davi está de azul O Lincoln está de vermelho Você em todo o Brasil Ligado no esporte espetacular Curtindo a decisão Masculina do Ipon Tentativa de entrada Mais uma vez Lincoln bloqueou bem Davi tenta trazer ali pro centro Tentou a entrada Lembrando que pelas novas regras Apenas valendo o Vasari Judou no esporte Que mais evoluiu Em termos de regras Isso pra facilitar Obviamente o entendimento Olha a pegada de braço Tentou sair pro braço Davi tentou sair pro braço Se esticar Pode finalizar O árbitro dá o cômodo de mate A pegada acabou Mas tu tá quase Quase Momento perigoso do Davi Fez uma boa entrada Quase consegue a chave de braço Bem defendida pelo Lincoln Davi um pouco melhor na luta Até agora Lincoln tá sentindo a boca ali Mais um aviso Os dois no centro do dojo Categoria até 73 quilos São dois jovens Com menos de 23 anos É a nova geração do judô brasileiro Outra vez pegada Agora em manga Tentativa de entrada de novo Do Davi Bloqueou bem ali O Lincoln O árbitro dá de novo O comando de mate Que é o comando de parada Pode ver É o Davi mais ofensivo na luta Lincoln tem que tomar cuidado Se não atacar pode ser punido Lembrando que pelo tempo normal Na regressiva dos 4 minutos Três xidôs Três advertências Determina um encontro Cada um tem um xidô Se eles foram para o golden score Menos de 30 segundos agora O golden score é uma espécie de provocação E aí um golpe apenas Três segundos Um segundo Não dá tempo para mais nada Está encerrado o tempo regulamentar dos 4 minutos Antes da regressiva Vamos para o golden score Flávio Canto É o que acontece agora O Lincoln tem duas punições E o Davi tem uma Se o Lincoln for punido no golden score No ponto de ouro ele perde Se o Davi for punido Ele pode tomar mais outra Então o Davi Nessa vantagem Pode ser punido uma vez Qualquer golpe Determina a vitória É o ponto de ouro É o ponto de ouro Qualquer golpe define o combate As torcidas estão agitadas Aqui nos estúdios Globo O Lincoln está tentando matar A manga direita do Davi Davi gira Arranca ali o punho Tenta pegar por cima O Lincoln está incomodado Com essa pegada por cima do Davi Que é um pouquinho mais alto E não pode ser punido Se for punido ele perde a luta Ele também faz uma pegada por cima O Davi arranca ali a mão dele Toca embaixo Jogou de lado Não houve absolutamente nada O comando de mateia Davi os dois vão reiniciar mais uma vez Davi o caiu de frente Não foi nada Mas o melhor momento do Lincoln até agora Era o Sasai Que esse golpe de perna Que é a especialidade dele Olha a entrada ali Mais uma vez do Davi Ele tenta girar Tenta colocar de novo a mão por cima Davi na bola Toca embaixo ali o Lincoln Tentou entrar no meio das pernas do Davi Jogou de lado E pum Vitória no contra-golpe Davi Silva Desculpa Desculpa Davi Lima Numa vitória espetacular Num contra-golpe rapidíssimo Na entrada do Lincoln Ele jogou de contra-golpe E jogou de bom E é o campeão na categoria 73 quilos O primeiro campeão masculino de bom Flávio Canto O primeiro campeão Do primeiro reality de judô Na TV brasileira São muito amigos E respeito aí na hora da comemoração Mas o Davi lutou melhor desde o início Acabou neutralizando o jogo do Lincoln E aí é o golpe final Um contra-golpe O Lincoln tenta aquele golpe de perna O Coltigari A gente vai ver agora na repetição E o Davi consegue o contra-golpe Projetar o Lincoln com as costas Chapadas no chão Golpe perfeito E bom Não tinha nem o que discutir Sérgio Muito bem Carol Marcelo Tô aqui do lado do Davi Gente Só que é o seguinte O Davi já tava fugindo Porque na verdade Acho que mais do que falar Ele quer encontrar uma pessoa agora Então Davi Não vou te atrapalhar mais Vamos lá Tá liberado Tem alguém te esperando ali Olha a carinha dela já A dona Mônica Não aguenta tanta emoção Flávio Canto Essa é a hora que a gente Não tem o que falar Davi, o que que não tá passando Na cabeça da sua mãe agora, hein? Sei lá Não sei E na sua? Tô feliz Tá recuperando ainda o gás aqui Tá na emoção ainda Depois desse abraço Da dona Mônica ali de mão dada Ó, os dois É a hora da família Flávio Agora é a hora da família Só eles sabem Todo o caminho, né? Toda a história Pra chegar até aqui É, nessas horas tem muita coisa Passando pela cabeça do Davi Que quarta-feira viaja pro Mundial Júnior Boa sorte, Davi, parabéns Vamos pras meninas agora, né? Ela tem um nome que parece apelido Combina perfeitamente com a sua personalidade Larissa Pimenta A Pimentinha E rivalizou com Laiana Quase todo o tempo do confinamento Ela vem de uma categoria mais leve Mas diz que vai encarar a rival Se igual pra igual Pimentinha É você, hein? Uma categoria diferente Larissa 18 anos É peso ligeiro Até 48 quilos Mas topou o desafio De lutar no hipão Pela categoria meio leve Até 52 E ela foi logo a primeira A se garantir na final Esquentada Como o sobrenome Pimenta Larissa levou a sério A rivalidade entre sua técnica Rafaela e a Laiana Do time adversário O time que vai dar o pau na Laiana Porque tu não escolheu ela pro time Será uma coisa que eu sabia Numa das provas do Samurai Larissa e Laiana Que já vinham soltando faísca Se estranharam E ela quis sair da competição A menina de temperamento forte Também sabe ser doce Competitiva Como todo bom atleta O que ela mais quer É representar bem a sensei Rafaela Esse nome aqui tem muito peso Da Rafa Daí a nossa pimentinha E quem tá aqui do meu lado A Dona Adriana A Dona Adriana tava chorando já Quando tava assistindo Tá fácil fazer isso aqui não Viu Flavicão Tá complicado o negócio hein Dona Adriana Sua filha tá ali concentrada já Mas tá te ouvindo Quer aproveitar pra mandar Uma mensagem pra ela Eu sempre peço Que Deus abençoe a vida dela Sempre Em nome de Jesus Obrigada Dona Adriana E olha essa rivalidade aí hein Flávio Canto Essa rivalidade já deu o que falar no Ipom hein Ipom hein E desde o início Porque mesmo sem saber A Laiana foi marcada pelo time vermelho Ainda no processo de seleção A técnica Rafaela Silva disse que Não queria ela na equipe E a rivalidade foi crescendo Tudo que a Laiana fazia incomodava as adversárias A única atleta que tem dois pontos na prova do Samurai Definitivamente veio pro Ipom pra causar O rostinho bonito não engano A onça do Pantanal Pede passagem Laiana Coma 21 anos É o tipo de atleta que mira no objetivo E vai à luta Um jeito que incomoda alguns E é o que fez com que Rafaela Silva Anunciasse desde cedo Que não queria atleta em seu time A mais afinada da turma Tentou criar um clima amigável Mas como não se ofereceu Pra fazer a primeira luta feminina Deixou a técnica Sara Meio incomodada Tem como você ir pra sua casa de volta Pegar o banquinho e voltar pra sua casa E a líder isolada da prova do Samurai Venceu duas Um toque interpretado por Larissa Como tapa na cara Na prova do sumô Fez com que os ânimos se exaltassem E as meninas do time Rafa Declararam guerra Mas afinal Laiana é emoção ou razão? Olha, vou repassar essa pergunta então Vou repassar essa pergunta aqui pro seu Roberto Pai da nossa onça É emoção? A Laiana Ela é emoção É razão A Laiana é Tudo que essa torcida tá aí Tá passando hoje aqui Nesse estúdio, né? É um momento muito especial Um dia especial pra toda a família Ela conseguiu unir toda a família Reunir a família aqui nesse evento, né? E a gente tem todo o carinho Essa torcida Maravilhosa pra ela aqui A gente nem sabe o que falar hoje Parabéns a todos Que estão nesse evento aqui Obrigada, seu Roberto A Ana Maria aqui já posicionado E vieram com a camisa Caracterizada Pedindo, ó Keep calm Fique calma E a oncinha aqui Sérgio Maurício Chegou a hora de soltar a onça É isso aí Vamos então para a apresentação das duas atletas A árbitra Marilaine Ferrante Árbitra internacional da Confederação Brasileira de Judô No lado vermelho De São Vicente, São Paulo Larissa Pimenta É o do time Rafa E do lado azul Laiana Colman Sul-Matrogosense Do time azul Laiana Colman Vamos para o início Regressiva de 4 minutos Vale o título Na categoria 52 quilos E tem uma rivalidade entre as duas Boca pegada Boca pegada É a rivalidade que foi crescendo ao longo da competição Duas atletas fortíssimas Laiana foi campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 E a Larissa é bicampeã pan-americana Num peso de baixo E Larissa subiu para essa competição Primeira tentativa de entrada ali da Larissa Laiana toca Tenta desestabilizar ali a base da atleta de vermelho Marilaine Ferrante Árbitra internacional Dá o comando de bater As duas vão reiniciar Primeiros 30 segundos de luta Vale O título da categoria feminina Tá 52 quilos Tenta fazer a pegada ali A Larissa um pouquinho mais baixo que a Laiana Pimentinha toca embaixo A onça pantaneira responde ali o toque Ela busca ali a gola A Larissa com a mão direita Tenta puxar ali A Laiana Fica mais no raio de ação ali Da atleta de azul Os dois bem abaixados com o tronco bem baixo Toca embaixo Esse toque de pés É o que a gente podia chamar quase de um jab No boxe O que equivale a isso Boa analogia, Sérgio Mão tocando embaixo Mão tentando desestabilizar Larissa tenta fazer a entrada Num desgrampeado ali O kimono da Laiana Tentativa de entrada Mais uma vez o comando de bater E as duas vão reiniciar de pé Faltando 2 e 37 É a primeira vez que as duas se enfrentam Uma luta por enquanto bastante equilibrada 0x0 Empate no placar Ninguém melhor por enquanto Sérgio Mais uma vez as duas na média distância Vão se aproximando Vão tentando colocar ali as suas pegadas A Larissa já fez ali uma entrada Bloqueada pela Laiana Laiana tentou virar Agora vamos pra técnica de solo Tentou sair pro braço Mais uma vez o comando de matei Mais uma vez a luta interrompe A Laiana gosta muito da luta de solo Na semifinal ela venceu com um estrangulamento Mas bem defendida aí a posição pela Larissa agora Dois minutos para o fim do tempo normal Mais uma vez as pegadas ali de bola em mão A Laiana tenta puxar um pouquinho Toca embaixo Tentativa de entrada Larissa bloqueou bem a entrada da Laiana Fica em posição defensiva Até tentando girar Larissa tentando a imobilização Tentando colocar as costas da Laiana no chão Girar a Laiana consegue a imobilização Mas agora já bem defendida aí pela Laiana Defendeu bem a árbitra Dá o comando de matei Lembrando que no judô Especificamente no judô Diferente do jiu-jitsu Se a técnica de solo não for rápida Não for evoluída Não tiver continuidade O ápito do comando de matei Reinicia de pé Exatamente Tem que ter dinamismo Tempo inteiro acelerando Atacando Se não volta em pé Menos de um minuto e vinte agora Faz a pegada Toca embaixo Responde ali lá O toque é Larissa Laiana está com uma boa pegada agora Tenta trazer para o canto São as emoções do judô Do esporte espetacular Bate embaixo Bate embaixo Luta é tensa As duas faixas pretas Sub-23 Dois atletas são destas Atacam a bola com a mão direita As duas segurando Uma luta bem franca Era o que a gente esperava Até aquela rivalidade das duas Fora do tatame Larissa empurrou ali Tentou ir para a zona de ataque Fez um giro O Ipão espetacular Larissa Pimenta Joga de Ipão Numa bobeada Trinta e oito segundos No fim Ela levou para o canto Colocou o golpe Muito bem encaixado No jogo de Ipão Larissa Pimenta É campeã Na categoria Cinquenta e dois quilos No Ipão O primeiro reality show Do judô brasileiro Um golpe espetacular Flávio Canto Espetacular Um golpe no tempo certo Um ultimata Um golpe Um clássico do judô Vamos rever no replay O árbitro de fora Avaliando o vídeo Será que foi o Vasari? Está vendo uma avaliação E agora sim Confirmada a vitória De Larissa Pimenta Pimentinha portanto De São Vicente De São Paulo É a campeã Na categoria Cinquenta e dois quilos E agora o choro É pra É o alívio Não é Flávio Canto? É o alívio Esse abraço É bonito O judô é isso A rivalidade De fora do tatame Tem que ficar Não existe essa rivalidade É só dentro do tatame A gente está vendo aí O momento do golpe O ultimata esse golpe Ela entra pelo meio das pernas Da adversária Exatamente Ela aproveita o momento Olha Que a Laiana vai tentar uma posição Vai tentar um golpe Ela no momento que a Laiana avança a perna Ela entra com aquela perna Entre as pernas da Laiana Fazendo ultimata Um dos golpes mais Tradicionais do judô Golpe perfeito Jogou de costas E bom Não tem o que discutir E toda a vibração Da Rafaela Silva Campeão Olímpica Rio 2016 Portanto a vitória Da Larissa Pimenta Deu azul de um lado E deu vermelho de outro Flávio É Quem vai definir O time campeão Vai ser o Samurai A prova do Samurai Que vai definir Quem vai vencer A competição Então vamos com você Carol Barcelos Oi Sérgio Aqui do lado da Pimenta Que só faz chorar Gente Até Rafaela Silva Que a gente já conhece Tem aquela cara de durona E tal Vi a Rafa vibrando Gritando muito E muito emocionada Acompanhou a história Sabe o quanto foi importante Essa vitória dela Rafa Ah com certeza Tudo que elas passaram No programa A cada superação A cada episódio E a Pimenta Como a gente falou Ela não era dessa categoria Ela embarca daqui a pouco Para o campeonato mundial Estava um pouco mais abaixo Da categoria por isso Mas veio aqui Disputou de gol para igual E conseguiu um bom resultado Pimenta Você consegue falar com a gente? Ai Ai gente Essa carinha de criança De menina Quer ver sua família? Hein Pimenta Só há 18 anos Olha só tudo o que ela está vivendo Nossa Dá vontade de pegar no colo Parabéns Parabéns Você é muito guerreira Parabéns Tem gente querendo te dar um beijo ali A vitória nunca é só do atleta né Flávio Canta A vitória é da família né Vai junto Sofre junto Vive tudo junto É da família É do clube É dos amigos É do namorado É de um monte de gente Carol Parabéns aí para todos os atletas Parabéns Larissa Parabéns Laiana Aí estamos revendo aí o golpe O momento do Ipom Golpe perfeito não tem para onde ir né Sérgio É Ipom O impressionante é que eu já narrei tantas competições judô Nunca fiquei tão emocionado como eu estou aqui Sinceramente Acho que esse clima que foi formado aqui Acho que a Carol também está passando por isso A emoção tomou conta de todos nós Não está fácil Sérgio Porque acho que quando envolve família né A gente vê pai, vê mãe Chorando, comportando Está difícil Vamos ver que tem muito mais emoção em São Vicente O repórter Renato Cone está lá com a turma da Larissa Alô Renato Pois é, e a turma aqui fez muita festa também A emoção que a gente viu agora Da pimenta, da família É a mesma emoção que a gente vê aqui No bairro de Japuí, em São Vicente Litoral Paulista Eu estou aqui com uma convidada especial Que é a Andréia Que é técnica da seleção Sub-21 E também se emocionou aqui com a luta Qual foi o teu sentimento A hora que você viu a tua atleta lá Vencendo com um empom sensacional É, como eu falei Essa luta seria dura mesmo A gente conhece a outra A Laiana, a outra atleta Uma atleta também muito forte E também como eu falei A Larissa é uma atleta inteligente Quando ela assume o compromisso Ela vai buscar Eu estou muito feliz Feliz por assistir essa luta Era um confronto muito legal de ver E fico muito feliz por ela Que é uma menina que eu abracei E vi o Camito A gente estou aí junto com ela No caminho dela Eles falaram agora há pouco lá Que uma vitória Ela nunca é só da atleta Passa por todo um processo Faz parte da tua emoção também Você saber que você faz parte Desse processo da Pimenta? Com certeza São esses atletas que A gente trabalha junto Eu tive a oportunidade De trabalhar com ela no clube E hoje Com ela na seleção Quando a gente trabalha Com esses atletas na equipe É bastante emocionante A gente ver a evolução deles Acompanhar a evolução deles E chegar nesse mundo No objetivo principal E tecnicamente Analisa tecnicamente Esse pão sensacional, né? Ela é Tecnicamente e praticamente A gente conversou bastante Essa semana Nós estávamos preparados Para o que ia acontecer Eu sei que a Laiana É uma atleta também muito boa A gente conhece já As suas características Tanto a gente como ela Treinou essa semana Para acontecer essa luta E ela conseguiu fazer O que se foi programado Tá legal A gente vê então A festa aqui em Japuí São Vicente Baixada Santista É com você, Sérgio Maurício Muito obrigado, Renato Cury Muito obrigado Daqui a pouquinho Portão, depois do intervalo Tem a premiação da luta A revelação de quem venceu O Samurai do Ipon E claro, aquela perguntinha básica Aí no estúdio Fernanda, Felipe Estão ligados? Ligadíssimos, meu querido 220 aqui, rapaz E muito emocionados Olha, realmente surpreendente Essa final do Ipon Os golpes mais lindos Ficaram para as finais, né? Sim, pela emoção, né? Pelo envolvimento de todo mundo A produção está maravilhosa Parabéns Que horror de fazer parte desse time, viu? Aquela, assim, nada a ver com aquilo, né? Mas, pelo menos, eu estou na imulsora, né? Aquele golpe que a Larissa Faço muito aqui Isso, é E eu também torci bastante Durante todo o Ipon E chamamos também matérias do Ipon Durante todo o processo, né? Então, faz toda a diferença Pimentinha ardida E o Davi vencendo todos os golias Os nossos campeões do Ipon Então a gente volta daqui a pouco Com a premiação E tem também Quem vai ser o Samurai do Ipon Fernanda, chegou a hora O pessoal de casa Deve estar estreando Todo mundo agora De kimono branco Depois de passar todo o confinamento De kimono colorido Mas agora todo mundo merece usar A cor do kimono Kimono branco Que representa a pureza A pureza de mente A pureza do espírito do judoka Depois de tudo que vocês passaram Todo mundo aqui saiu muito mais judoka Do que entrou Os atletas vencedores Da final no tatame Já estão devidamente medalhados Com as medalhas E com a viagem para o Japão E agora Chegou a hora, Carol? Ai, meu Deus Estou pronta aqui já, ó O campeão Ou campeã Da prova do Samurai Juninho Bomba Juninho, parabéns pela sua coragem Pelo seu equilíbrio Pela sua humildade Pela sua compaixão Acho que valores tão importantes No momento que o nosso mundo está vivendo Parabéns pelo exemplo, Juninho Eu só te dei parabéns, Juninho Não perguntei, não Parabéns pelo que você está representando E lembrei que a gente está precisando de exemplos Como você Nesse momento agora, viu? Obrigado, viu? Já esperava Porque você foi meio que unanimidade, viu? Vou te falar que a gente fez uma apuração antes E aqui também Você foi unanimidade Ah, não tenho o que dizer, né? Eu só tenho que agradecer ao pessoal Continuo sendo eu mesmo sempre E agradecer pelo carinho de todos Mais uma prova de humildade, né? Não à toa recebeu o prêmio É, disputa acirrada Juninho Bomba ganhou aí com 17,5% dos votos Parabéns, Juninho Parabéns a todos os samurais Os mais novos e os mais velhos Meus ídolos do esporte Rafa e Sara Parabéns por tudo que fizeram Meu muito obrigado A todos que participaram dessa empreitada Do Ipon à Luta da Vida Pessoal de dentro e de fora do tatame Muito obrigado De coração Viva o Judô E viva o verdadeiro Espírito Olímpico O verdadeiro Espírito Olímpico Está mais vivo do que nunca Valeu, galera Felipe Fernanda com vocês Tchau Valeu, Flávio Um orgulho Um Ipon aqui no EF Foi sensacional Beijo para todo mundo E parabéns aos campeões Muito bem E parabéns aos campeões